E aí, pessoal? Bom dia! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como tem aquele meme, né, que a pessoa faz o vídeo e não sabe quem tá vendo onde é que você tá, né? E você diz assim, boa tarde, Paris, boa tarde, Lisboa, bom dia, Japão. Bom, eu não sou desses, né? Vamos lá, hoje a nossa live é sobre fatos históricos, momentos históricos das Olimpíadas, né? Eu pensei em fazer essa live, o Japão, né, 2020, seria a Olimpíada do Japão, a segunda Olimpíada na história cancelada no Japão, talvez essa não seja cancelada, seja só adiada, mas enfim, aí eu pensei, vamos falar sobre Olimpíadas, né? Porque toda semana a gente tem que trazer um assunto novo. O assunto da semana que vem já tá escolhido, tá? Se vocês querem assuntos, querem perguntar, por favor, me marquem lá no Instagram, Fabrício Miller, e aí vocês podem sugerir assuntos pra lives. Óbvio que dentro do meu campo de conhecimento, né? História e atualidades, né? Então, vão lá, peçam, eu posso fazer uma enquete no Stories depois e a gente segue fazendo, beleza? Deixa eu ver aqui, quem é que está? Jéssica Mello, vocês não fizeram mais lives sobre o INSS? Realmente, né? Não é da minha área, não sou professor de Direito, mas eu não tenho visto lives do INSS. Vou dar um toque no pessoal lá. Janine, bom dia, bom dia. Elaine, boa tarde, boa tarde, Elaine. Vamos seguir aqui? Tá, antes de começar a aula, vamos pros nossos comerciais, né? Porque agora tem comerciais, porque eu quero divulgar pra vocês o que tá acontecendo, né? Na Casa do Concurseiro. E saiu o edital do DPEM. Se você quer fazer carreiras policiais, né? Então, DPEM é um... Professor Daniel Sena, professor de Constitucional da Casa do Concurseiro, ele foi funcionário do DPEM por anos, né? O DPEM, você sabe, né? É o Departamento Penitenciário. A escala é boa, né? É aquela escala maluca de 24 por folga 13. Trabalha um dia folga 3, né? E um salário bem razoável, muito acima, por exemplo, de polícia militar, polícia civil estadual, né? Então, vale a pena, porque é federal, né? Então, abriram 294 vagas para agente federal de execução penal no DPEM. E este curso já está na Casa do Concurseiro, tá? Outra coisinha. Pegue seu, tem sorteio, mas só pra você que é mamãe. Só pra você que é mamãe. E o sorteio acaba hoje à tarde. Eu acho que o limite deve ser 3, 4 horas da tarde, tá? Então, você vai ali no Instagram da Casa do Concurseiro. Manu! Oi, Manu! Oi, Lara! Tudo bem? Vai no Instagram da Casa do Concurseiro. Aí, vai na... Você já ouviu falar? Vai no... Que o link está na bio? Eu juro que a primeira vez que me disseram assim, o link está na bio, eu fiquei pensando, que porra é essa? Aí, eu tive que perguntar pro meu filho, né? Cara, o que é link na bio? Eu não entendi. Aí, ele... Ah, pai, é o link que está lá na bio. Você entra na página do Instagram, no seu celular ou no seu desktop, e tem esse link aqui, link tree. Aí, você clica aqui. Esse é o link da bio. Você clica nele, e vai aparecer isso aqui, tá? Que é um link, né? Que... Então, você vai aqui em Forms, nesse primeiro, só pra você que é mamãe, tá? Aí, você vai aqui em Forms, clica, vai abrir um formulário, mas antes de abrir o formulário, que eu vou mostrar o formulário aqui pra você, cara, tem muito material aqui nesse link da bio. Muito material. É... E-book de carreiras policiais, tem o blog do DPEM. Olha só o que que está acontecendo aqui agora. Muito obrigado. Eu estou em casa, né? Fico em casa, e a minha mãe me trouxe uma xícara de café. Né? Gravar em casa tem seus privilégios. Obrigado, mãe. E ela respondeu. Obrigado. Valeu. Então, tem materiais, curso de Direito. Esse curso aqui, ó, quem está dando é o professor Fidel, se eu não me engano. Ele está gratuito. Gratuito. Curso gratuito da PMPR. Aulas gratuitas do Banco do Brasil. Material gratuito do DPEM, que eu acabei de falar. Curção de isoladas gratuitas. Blog da casa com notícias sobre o mundo dos concursos. E o site da casa, casadoconcurseiro.com.br. Tá? Então, esse link da Bill, lá do Instagram, tem muito material legal, né? Pra você se divertir. Você clicou aqui em Formes Dias das Mães e vai aparecer essa mensagem aqui. Vamos ler? Olá. O dia das mães vai ser diferente nesse ano. E por isso, queremos saber como está sendo equilibrar a vida de concurseira e de mamãe em meio à pandemia. Nos conte aqui abaixo como está sendo essa nova realidade para você. Os depoimentos selecionados serão divulgados nas nossas redes sociais e ganharão uma bolsa integral para qualquer preparatório do site, exceto os clubes da casa. Entraremos em contato com as escolhidas até quinta-feira, 7 de maio. Que é hoje. 7 de maio é hoje. Então, esse concurso, eles me disseram que eles vão dar uma segurada. Se você se inscrever agora, até no meio da tarde está valendo. Para avisá-los e pedir uma foto também será usada na divulgação. Esse contato será feito pelo WhatsApp. Oi, Veri. Tudo bom? E aí, Janine? Não é muito da... É, porque tem TAF, né? No DPEM, é isso que você está falando? E o TAF é aquela prova física, né? Que você tem que correr, fazer apoio, fazer barra. É uma série de exercícios num número reduzido de minutos, né? É bem complicado, né? Eu já vi gente, assim, que só vai praticar se você estiver em forma, né? Só vai conseguir se você realmente estiver em forma. Porque é bem difícil, TAF. Tá, então vamos falar agora... Chegou, começou a aula. A origem dos Jogos Olímpicos. Esse senhor aqui, o Barão de Cobertin, também, ele resgatou lá em mil... Mil oitocentos e noventa e quatro. Ele resgatou os Jogos Olímpicos que tinham parado de acontecer por mil anos. Quase mil anos. Então ele deu uma resgatada nos Jogos Olímpicos, né? Ele trouxe de volta. Ah, olha só, eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Então, hoje eu exagerei. Tá, hoje eu elaborei vinte. Eu disse vinte questões que caíram, né? Então, eu não elaborei, né? Eu colhi, montei vinte questões de concursos onde se falava de Olimpíada. Né? Então sim, em temas de atualidades, pode cair temas sobre Olimpíadas. Então a gente faz aqui o link da aula, a gente vai dar uma aula aqui pra vocês e eu sempre, no final da aula, vou linkar o assunto que eu dei com questões de prova, questões reais que caíram, né? Pra gente ver que aquele assunto pode cair. E qual o assunto que pode cair, provavelmente, nas provas que você for fazer nesse ano, no ano que vem, até as próximas Olimpíadas? A questão do Covid-19 com o cancelamento das Olimpíadas do Japão em 2020. Eu tenho certeza que isso vai ser tema de prova. Certeza! Né? Porque vocês vão ver os temas de prova que a gente vai ter no final da aula. Cara, tem coisa boba ali, sabe? Tem coisa, assim, questões bem ridículas, assim. Bom, seguindo. Então, a origem dos Jogos Olímpicos é 776 a.C., né? Tem o tal do Corobeu aqui que venceu... Eu procurei uma imagem do Corobeu na internet pra ilustrar essa lâmina e eu não achei, né? Porque dizem que isso aqui é uma lenda, né? Como não há registro, né? Então, quando a gente procura imagens antigas não existe imagem do Corobeu. Tem, por exemplo, essa imagem aqui, né? Que eu abri aqui, ó. O meu... A minha aula. Essa imagem aqui são de atletas correndo nus, né? E por que que eles corriam pelados, né? Porque achavam que era menos... Com menos roupa no corpo eles conseguiam desenvolver melhor a corrida, né? Então, isso tá registrado. Vamos lá. Então, conta-se que o Corobeu venceu a primeira disputa do atletismo correndo 190 metros contra seis outros homens. Como já disse, né? Por que Olimpíadas? Ah, professor, por que Olimpíadas? Olimpíadas, por que a primeira... Os primeiros jogos, né? Foram na cidade de Olimpia. Olimpíadas. Olimpia. Então, peraí. Deixa eu sair da frente aqui. Isso. Agora sim. Então, aqui, ó. As Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Séculos. Foram mil anos, tá? Outros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização. Mas não existia nenhuma quantidade de jogos, né? Um encontro de todos esses jogos. Então, em 1890, um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Fredy, conhecido como Barão de Coubertin, resolveu reunir em um lugar todos esses jogos de novo. Então, foi a volta das Olimpíadas. Ah, deixa eu voltar aqui pra vocês. Sabe por que que eu listei aqui todos os Jogos Olímpicos da Era Moderna? Porque isso já foi questão de prova. A gente vai ver mais na frente que teve questões de prova que perguntaram Jogos Olímpicos foi de tal data foi qual. Cara, isso é tem que decorar, né? Imagina você vai estar estudando pra um Banco do Brasil, pra um DPEM, pra Polícia Militar do Paraná e você tem que saber as datas dos Jogos Olímpicos, né? Então, eu sempre gosto daquela questão que ajuda o aluno que tem conhecimento e não o aluno que decora, né? Então, foram os jogos aqui, né? Voltou o primeiro foi na Grécia depois a gente teve aqui, ó 1940 não houve por causa da Segunda Guerra Mundial 40 e 44 não aconteceu a gente teve no Japão finalmente depois em 1964 aí teve na Grécia de novo em 2004 mais recente depois tivemos Pequim Londres e Brasil Rio de Janeiro que foi as últimas Olimpíadas em 2016 Temos aqui lutas, né? Na os Olimpíadas antigas não nas Olimpíadas quem entrou aqui desça desça beijo pra você né? A luta mais cruel da competição foi introduzida cerca de 6 anos depois da primeira Olimpíada era essas lutas hoje sabe você já viu aquela luta greco-romana que são lutas que as pessoas lembram um pouco o jiu-jitsu né? os caras com uma malha né? e eles tem que um imobilizar o outro pois bem a origem desse tipo de luta eram lutas nas Olimpíadas que as pessoas lutavam praticamente até a morte praticamente até a morte né? nas Olimpíadas modernas as lutas voltaram mas com regras pra preservar o combatente né? Ah, esse esporte aqui é legal né? eu sempre gostei como eu gosto de filme antigo filme romano a gente teve aquelas corridas de biga ou quadriga né? que são biga dois cavalos quadrigas quatro cavalos né? e se você ver filmes principalmente filmes romanos antigos né? tem as corridas de bigas eu acho bem legal gladiador espartacos né? esses filmes tem que não tem nada a ver com as Olimpíadas Roma Antiga né? é outra parada né? a gente confunde mas não tem nada a ver o pentathlon era um esporte que reúne vários esportes então ele privilegia a média né? tu não precisa ser bom em tudo mas tem que ser bom um pouquinho em cada esporte né? que seria o salto lançamento de disco lançamento de dardo corrida e luta né? esse é o pentathlon antigo né? o pentathlon moderno não tem luta né? esse era o pentathlon antigo ah! e aqui vem a minha parte preferida da aula porque cara foi um prazer ficar pesquisando os cartazes das Olimpíadas né? foi muito bacana né? muito bacana é... em ver tô aqui falando com vocês e olhando né? os cartazes antigos eu acho muito legal esses cartazes hoje a gente diria cartazes retrô né? então tá aqui Estocolmo Paris tá a primeira Olimpíada cancelada deveria ter ocorrido em Berlim Alemanha mas a primeira guerra impediu sua realização um cartaz não chegou a ser produzido mas isso um selo foi feito pra divulgar a Olimpíada que foi cancelada devido a primeira guerra mundial então aqui em Antuérpia Bélgica os efeitos pós-guerra estavam presentes baniram baniram das Olimpíadas Alemanha Áustria Bulgária Hungria Hungria e Turquia foram banidas devido aos acontecimentos pós primeira guerra mundial as pessoas não devem ter ficado muito contentes o amiguinho ali não se comportou então ele não vai ser convidado pra minha festinha é mais ou menos isso cartaz de Amsterdã o que que tem em todos os cartazes em comum até agora imagens ou de atletas ou de pessoas é isso todos tem olha que legal esse cartaz aqui muito futurista pra época dos jogos do Japão em Tóquio em 1940 o que que é isso aqui é um soldado lembra mais um robô uma coisa sci-fi meio futurista eu achei bem bacana tá aqui em 1940 tentativa frustrada bom eles os jogos foram cancelados no Japão aí tentaram fazer os jogos na Finlândia em Helsinki mas a guerra estourou então realmente não rolou a guerra de 1940 tá o projeto visual de cartaz de Helsinki Finlândia o que aconteceu aqui na Suécia em Estocolmo nas Olimpíadas que aconteceram na Austrália tá a Austrália estava acontecendo uma epidemia né atacando os cavalos então todas as provas equestres aconteceram na Suécia em Estocolmo eles levaram isso é muito comum acontecer em Olimpíada tá por exemplo se tu depende de um esporte por exemplo muito com os esportes náuticos é e aquela cidade que está sediando a Olimpíada não tem mar como tu vai fazer então uma uma competição na água né o surf que colocaram há pouco tempo né se não tem onda então eles levam aquele determinado esporte para uma cidade daquele país mais próxima mas se não tem naquele país né eles levam para para um país mais próximo aqui me incomodou esse cartaz do México aqui né aquela coisa de que tu fica olhando assim parece aqueles joguinhos que tu olha e que tu vai ver uma imagem escondida né não é mas me incomodou aqui foi as Olimpíadas de Munique e aí fizeram vários cartazes com artistas né então ficou bem bacana assim né vários cartazes diferentes bem modernistas em tá agora sim agora vamos para a história mesmo em 1980 auge da Guerra Fria Olimpíadas de Moscou e aí o que que aconteceu a os países do bloco ocidental que de apoio aos Estados Unidos não participaram da Olimpíada de Moscou né o principal dos motivos olha que que engraçado né chega a ser engraçado porque os americanos alegaram que o a Rússia tinha invadido o Afeganistão e era uma guerra considerada ilegal né então não houve essa participação dos Estados Unidos nem dos seus aliados nas Olimpíadas da Rússia porque a Rússia invadiu o Afeganistão quem hoje invadiu o Afeganistão na era moderna os Estados Unidos né o mundo da volta por falar em Afeganistão vou falar uma coisa para vocês eu estou vendo a série eu recomendo muito tá Romulan né que fala sobre o Afeganistão né o tema principal da série é o Afeganistão e hoje hoje eu vou ver o episódio número 12 da oitava temporada ou seja estarei vendo acabou né eu estarei vendo o último episódio eu poderia ter visto ontem mas eu já tinha visto dois episódios ontem né eu falei não vai ser um momento especial né eu vou sentar vou botar na TV grande né vou prestar atenção né porque as críticas foram sensacionais todo mundo gostou então verei hoje o último episódio de Romulan né oitava temporada Afeganistão e aí teve o troco os jogos olímpicos que aconteceram em Los Angeles os países comunistas não participaram é disseram que não não sentiam uma segurança que fossem com a vida dos atletas vamos lá Atenas 2004 Pequim 2008 Londres 2012 e Rio 2016 Tom e Vinícius né são os isso foi pergunta de prova também tá Tom e Vinícius Tom é o amarelinho o Tom significa uma junção de todos os animais brasileiros e o Vinícius azul e verde significaria uma junção de todas as plantas do Brasil né então esses são os mascotes né o Tom é o Tom é o mascote da Olimpíada e o Vinícius é o mascote das para Olimpíadas é isso mesmo né aqui são as tochas né e eu tô olhando assim eu olho e eu vejo sabre de luz do Star Wars olha a mente condicionada né não mas são tochas as tochas são importantes elas então elas são diz a tradição que a tocha olímpica ela é acesa ali uns três quatro meses antes da Olimpíada na Grécia na cidade de Olímpia né tem lá um altar a tocha é acesa e aí ela vem a tocha da próxima Olimpíada né cada Olimpíada tem um modelo de tocha específico e isso se tornou uma marca e aí vem a agora teria que tá lá a tocha do Japão eles iriam acender né a tocha olímpica e iriam percorrer todo o Japão né várias tochas percorrendo assim como aconteceu no Brasil né foi bem legal personalidades para atletas então houve essa muitas pessoas então participando né da corrida da tocha por todo o país sede da Olimpíada até chegar no dia da abertura da Olimpíada né e alguma personalidade muito importante ir lá e acender a tocha olímpica eu acho que quem acendeu a tocha em Los Angeles foi o Mohamed Ali aquele boxeador que tinha Parkinson né acho que ficou uma cena clássica teve uma Olimpíada talvez tenha sido Barcelona não me lembro se foi Barcelona onde acenderam com uma flecha o cara de longe né o cara tem uma flecha só e ele não pode errar ele deve ter treinado muito né mas até hoje eu acho que aquela tocha ele errou e alguém acendeu ali automaticamente eu olho olho aquela imagem várias vezes e eu não acredito que o cara acertou com uma flecha pegando fogo a metros de distância lá do meio do estádio que ele acertou um negócio desse tamanho não 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 acredito desculpa homem de pouca fé tá então aqui foi a tocha brasileira e aí ela as curvas que ela tem representa a o calçadão de Copacabana e cada vão aqui vocês estão vendo deixa eu mudar de cor aqui cada vãozinho aqui ó que ela é vazada representa o amarelo o fogo representa o céu aí o verde representa as montanhas depois o azul representa o mar e depois aqui representa o chão que é o calçadão de Copacabana eu achei uma tocha bonita gostei dessa achei bem bacana bom os anéis olímpicos né o que eles significam a a bandeira foi criada em 1913 sobre um fundo branco com cinco anéis multicoloridos azul amarelo preto verde e vermelho acabei de provar para vocês que eu não sou daltônico né então cada elo representa um continente então vamos lá o azul representa a Europa o amarelo a Ásia o preto a África o verde a Oceania e o vermelho a América vamos falar um pouco dos heróis olímpicos né quem são os heróis olímpicos aqueles atletas que se diferenciaram né que fizeram atos que ficaram marcados né então o 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 usar essa Olimpíada pra mostrar a supremacia branca, essa era a ideia ele ia usar as Olimpíadas de 36 pra mostrar pro mundo que os brancos eram superiores que os arianos alemães eram superiores aí chega lá um negro americano e ganha 4 medalhas de ouro com a presença dele no estádio, ele deve ter ficado putinho da vida deve ter ficado furioso a romena Nadia Comanetti foi a primeira atleta a ganhar um 10, nota 10 na história então a apresentação dela foi considerada perfeita na Olimpíada de Montreal em 1976 até a Nadia Comanetti nenhuma atleta tinha ganhado a nota 10 ela foi a primeira aqui está o Muhammad Ali ele ele era considerado ele era um menino aqui nessa foto com 18 anos e ele ainda não se chamava Muhammad Ali o nome de nascença dele era Cassius Clay o que o Cassius Clay ele fez ele já era um baita de um atleta ele foi para Roma na Olimpíada de Roma e ganhou a medalha de ouro e aí ele ficou tão feliz porque um menino um menino 18 anos voltou para a cidade dele em um raio interior dos Estados Unidos colocou aquela medalha no peito e entrou no restaurante pediu uma refeição e aí disseram que ali não atendiam negros né e ele ficou com raiva e jogou a medalha no Rio né é uma história real depois o Comitê Olímpico devolveu a medalha para ele fez outra medalha e devolveu e ele acabou se convertendo para a religião islâmica ele virou muçulmano o Cassius Clay e ele adotou o nome de Muhammad Ali né e acabou sendo o campeão mundial de boxe peso pesado fez história aqui o Michael Phelps né é o Michael Phelps esse nadador né já foi pego no T-Doping né por fumar um baseadinho ele tem mais medalhas de ouro por exemplo do que o Brasil saca o Brasil aquele país continental na América do Sul pois é um nadador americano tem mais medalhas de ouro do que todo o Brasil né então ele é um fenômeno né dizem que as mãos porque ele é muito claro ele tem a manha né sabe nadar sabe nadar é ótimo né ele é um atleta se preparou mas as mãos dele são duas raquetes né são duas raquetes então ele puxa a água o pé dele deve ser uma nadadeira né ele tem assim o corpo não foi modificado né em laboratório não ele nasceu assim então o biotipo dele é ajuda e por que que nos Estados Unidos isso por que nos Estados Unidos tem tanta medalha de ouro porque eles investem no esporte né eles tem lá uma algo que a gente não tem no Brasil que é o high school o que que é o high school né aquele o ensino seria no Brasil o ensino médio o antigo segundo grau o high school todos os alunos todas as escolas tem um investimento pesado em esportes né e se destacam existem campeonatos né e e há muito financiamento principalmente privado né muito financiamento muito investimento e aí os atletas aparecem né aqui o Vanderlei Cordeiro da Silva Vanderlei Cordeiro de Lima né nas Olimpíadas da Grécia ele vinha correndo participando né ele vinha em primeiro lugar e faltava ali poucos quilômetros para acabar a Olimpíada então ele ali cara eu vi isso ao vivo cara eu vi essa cena ao vivo o que aconteceu ele faltava aqui a sete quilômetros para que ele conquistasse o ouro ele acabou ganhando bronze tá sete quilômetros e o cara vem correndo liderando em primeiro lugar aí aparece esse eu ia chamar ele você sabe do que eu ia chamar não vou chamar aparece esse padre né é irlandês e agarra o Vanderlei derruba o Vanderlei né o Vanderlei chegou a se machucar e aí acabou a prova do cara né tiro claro tira a concentração e cara tanto que existe um prêmio todo ano que se chama o prêmio Fair Play né das Olimpíadas o Vanderlei ganhou porque ele uma pessoa do público ali pulou e agarrou tirou o padre e o Vanderlei seguiu meio que mancando e ainda conseguiu conquistar a medalha de bronze questões chegamos então agora as questões da nossa aula de hoje então vamos nos preparar aqui né 20 questões vamos responder rapidinho porque na última aula eu levei mais de meia hora respondendo só questões tá então vamos lá questão 2013 VUNESP oficial administrativo e operacional Stepan Fry pede boicote a Olimpíada Rússia o ator e apresentador britânico Stepan Fry pediu um boicote a realização da Olimpíada de Inverno tá na frente aqui de 2014 que acontece em Sochi na Rússia algumas figuras públicas tem defendido o boicote da Olimpíada de Sochi na Rússia devido ao fato de Stepan Fry a pena que eu não tenho uma foto aqui dele mas você vai ver ele é um bonachão já é um senhor meio gordo né e ele fez muito filme de comédia se você vê aqueles filmes que tem lá o Hugh Grant ele sempre tá no filme do Hugh Grant ou ele é o pai de alguém o tio de alguém ou o amigo gay de alguém ele sempre tá no filme e por que que eu falei o amigo gay de alguém porque é isso né ele é um ativista gay e ele defendeu o boicote as Olimpíadas devido a Rússia ser um país que pratica a homofobia então a questão é sobre homofobia qual que é aqui é a D né então a questão D aprovou uma lei considerada homofóbica tá então a 1 é a D vamos pra próxima as Olimpíadas Mundiais estão chegando é 2016 né assim como outros países sede o evento implica investimentos vultosos para preparação e desenvolvimento das modalidades esportivas em disputa com base no tema atribua V para verdadeiro e F para falso as Olimpíadas Modernas ocorrem a cada 4 anos sim ok verdadeiro a origem dos Jogos Olímpicos foi em Roma não foi na Grécia falso a última Olimpíada ocorreu na Inglaterra então se ele está falando que 2016 seria no Brasil 2012 foi anterior 2012 foi a Inglaterra então é verdadeiro falso verdadeiro verdadeiro falso verdadeiro letra B verdadeiro falso verdadeiro 3 o presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach deu poucas esperanças a quem reivindica um espaço para os e-esportes nas Olimpíadas não podemos ter no programa olímpico um jogo que promova violência disse ele o que é o e-esportes são os games né então eles querem incluir videogame na Olimpíada e jogos de violência eles são do nosso ponto de vista são contraditórios aos valores olímpicos e portanto não podem ser aceitos considerando esse contexto analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas 1 ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 os chamados e-esportes não serão aceitos nas Olimpíadas em Tóquio há uma barreira crucial que está impedindo as competições de videogames de ganharem espaço nas Olimpíadas a violência 1 e 2 a questão 3 ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas no Rio de Janeiro os ex-esportes não serão aceitos em Tóquio não não teve ex-esportes na Olimpíada em nenhuma Olimpíada então a 1 é falsa há uma barreira crucial que está impedindo as competições de videogames de ganhar espaço nas Olimpíadas a violência sim então é D 1 é falsa e 2 é tá horrível isso aqui né deixa eu fazer maior aqui D ok seguimos para o próximo 4 IDK Câmara de Aracruz agente administrativo e legislativo sediar uma Olimpíada implica numa série de investimentos incluindo obras públicas nas áreas de mobilidade infraestrutura estrutura esportiva e preservação do meio ambiente essas são consideradas as heranças da realização dos jogos pois ficarão na cidade mesmo após o seu término dentre as alternativas a seguir assinale a única que só contém obras construídas ou reformadas para as Olimpíadas 2016 e ou relacionam-se a sua realização e ficaram na cidade mesmo após o seu término tá eles querem saber aqui que obra ficou para a cidade né quais dessas obras aqui VLT Arena Olímpica Revitalização e Marina da Glória né quais foram construídas concluídas entregues e ficaram né para a cidade do Rio de Janeiro usufruir eu sei qual é você sabe é vamos lá Marina da Glória já existia né revitalização da vista chinesa não é o que a questão está pedindo né Arena Olímpica Reforma do Maracanã não o VLT Veículo Leve Sob Trilhos né aquele trenzinho que anda ali do aeroporto né do Santos Dumont vai no centro dá uma baica de uma volta volta ali pela não sei o nome daquilo ali né pela orla ali de frente para o aterro ali e volta então é o VLT então a resposta da 4 é a nem estou olhando para o gabarito estou respondendo direto eu falei que eram fáceis as questões né tem umas aqui que são difíceis mas porque são questões que eu vou dizer porque que é difícil mas não é não exige conhecimento uma questão vamos lá 2016 ah olha só a Olimpíada de ah isso aqui foi em 2016 né durante a Olimpíada do Rio aí teve uma prova lá para Tianguá no Ceará para gente de trânsito e eles perguntaram a Olimpíada de 2020 será sediada em em Tóquio letra C ah ok então você tem que saber né ah peraí isso ah 6 MS concursos prefeitura de Sonora não tem acento Sonora é uma cidade que tem um bom som né Sonora assistente social as próximas Olimpíadas acontecerão no ano de se a pergunta foi em 2019 a resposta certa seria 2020 né mas se você fosse responder essa hoje essa questão seria estaria fora de ordem né seria anulada essa questão porque não é 2020 talvez seja 2021 2022 2023 7 prefeitura de conquista para bibliotecário é a primeira vez que os jogos olímpicos serão sediados na América do Sul o Brasil está ansioso para receber todas as atenções principalmente para o Rio de Janeiro a cada edição das Olimpíadas ou Copas do Mundo de futebol por exemplo são criados mascotes das competições em relação aos mascotes desse ano é correto afirmar que vamos lá a Vinícius é uma mistura ah lendo aqui agora eu falei Tom e Vinícius né eu errei é Vinícius e Tom tá Vinícius é uma mistura de todos os animais brasileiros então Vinícius é o amarelinho Tom o melhor amigo de Vinícius é uma mistura de todas as plantas das florestas brasileiras então ele é o verdinho tá então Vinícius é o amarelo e Tom é o verde é a primeira vez que numa Olimpíadas que os mascotes representam animais ou plantas normalmente ele simboliza os personagens históricos de cada país os nomes e as formas dos mascotes letra C foram selecionados escolhidos apenas pelos desportistas não né foi um concurso os mascotes foram definidos pelas ONGs não a questão 7 é A ok é A eu só tinha errado quando eu falei então que esse aqui é o Vinícius e esse aqui é o Tom lá atrás quando eu apresentei os personagens você não erraria a questão porque a questão não pergunta quem é quem né a questão pergunta o que eles representam né 8 J Consultoria Prefeitura de Jambeiro São Paulo para a vaga de psicólogo quantos esportes serão disputados nas Olimpíadas de 2016 que serão realizados nos Rio de Janeiro cara não faço a mínima ideia não sei tive que pesquisar se essa questão se eu estivesse fazendo uma prova e caísse uma questão dessa eu ia chutar né porque essa aqui não avalia o conhecimento do do aluno né poderia perguntar existem mais esportes hoje do que na Olimpíada anterior normalmente vão adicionando esportes né às vezes tiram né poderia ser uma pergunta nesse sentido né tal esporte foi incluído o surf foi incluído futebol de salão futebol set foi incluído depois retirado mas perguntar o número de esportes eu acho questões assim que não são questões legais sabe assim não gosto desse tipo de questão né porque essa aqui tem que chutar né e eu tenho gabarito aqui porque eu sei a questão né é a E é 42 esportes mas eu nunca saberia responder uma questão dessa né se você também saberia não né acho que não questão 9 é vamos correr porque são 20 questões né questão 9 também da Jota consultoria prefeitura de janeiro as olimpíadas de 2016 serão realizadas na cidade de janeiro oficialmente referem-se aos jogos da claro cada olimpíada tem um número né as olimpíadas modernas então é a primeira olimpíada segunda olimpíada terceira olimpíada acho que essa seria uma questão também que você tinha que estar muito ligado para saber que é a letra C né que é são as trigésima trigésima primeira olimpíada né Japão seria a trigésima segunda então tem que é uma questão que você tem que estar ligado desculpa tomar uma aguinha aqui que agora deu uma engasgada prefeitura prefeitura de mauriti conhecimentos básicos nível técnico Brasil faz história na olimpíada em casa o Brasil se inspirou e fez a melhor campanha da sua história nos jogos quebrando o recorde de ouros para o país sete além disso foram seis pratas seis bronzes garantindo o décimo terceiro lugar o quadro de medalhas com total de 19 pódios marca também inédita apesar do resultado o país não bateu a meta estabelecida pelo comitê olímpico de ficar entre os dez primeiros nas competições muitas surpresas e algumas decepções ainda assim nem tudo foi positivo nas olimpíadas do Rio marca alternativa que trata dos problemas nas olimpíadas de 2016 vamos direto aqui o problema que teve nadadores dos Estados Unidos da América mentiram afirmando que foram roubados as obras da estrutura para melhoria dos transportes não foram concluídas venda ilegal de ingressos e preços muito elevados os americanos tiveram vários problemas teve essa questão dos nadadores afirmarem que foram roubados teve uma questão que foi filmado num posto de gasolina atletas americanos assediando meninas bêbados bebedeira venda ilegal de ingressos teve um não eram ingressos falsos eram ingressos reais que foram desviados então os ingressos eram verdadeiros mas eles estavam sendo vendidos ilegalmente porque eles foram desviados da sua fidelidade e a melhoria dos transportes prometida não foi entregue então é a 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 agente administrativo 2009 tá bem antigo capital do brasil até a inauguração de brasil e rio de janeiro será a primeira cidade sul-americana a sediar uma olimpíada certo não seria a primeira cidade das américas né porque a gente já teve uma olimpíada no méxico né lembra que eu falei lá do cartaz do méxico que é um cartaz que que eu achei feio né então já tivemos olimpíada no méxico já mas nas américas na américa do sul rio de janeiro foi a primeira questão certa campinas agente administrativo para chamar atenção do resto do mundo quanto ao problema o comitê olímpico internacional decidiu que na olimpíada rio 2016 fosse a permitida a presença de um time olímpico formado por refugiados b eliminado o atleta que realizasse protesto político durante a competição c proibida a competição proibida a competição de representantes de países e conflitos diplomáticos a questão a tem a ver com a c mas eu já explico por que d punido o atleta flagrado em situação de preconceito ou raça ou gênero e permitida a criação de espaço ecumênico voltado às religiões de matriz africana a resposta certa é a permitida a presença de um time olímpico formados por refugiados eu falei que tem a ver com a c porque é isso atletas aconteceu com a rússia lembra eu não sei se vai ter uma questão da rússia a rússia ela foi se tem eu já estou dando a resposta antes a rússia foi banida das olimpíadas devido ao antidoping né então alguns atletas russos foram permitidos a competir porque eram atletas que não tinham a ver com a dopagem que o esporte deles não estava envolvido com a dopagem e nem eles estavam usando de nenhum artifício para melhorar o seu desempenho então alguns atletas russos foram permitidos competir com a bandeira olímpica sabe como se fossem atletas independentes ele está representando se ele ganhasse uma medalha aquela medalha não iria contabilizar para a rússia né e iria ser uma medalha de um atleta olímpico entendeu aqui foi permitido que um time né um grupo de atletas de diversas nacionalidades onde por exemplo o seu país está em guerra em conflito então não será possível que aquele país mande atletas para a Olimpíada ou que aquele atleta por exemplo aquele atleta ele é sei lá da Síria né e ele é um refugiado então ele fugiu para a França e aí ele vai representar a França não ele vai representar a Síria também não né ele vai representar um time olímpico de atletas refugiados isso acontece tá então pode acontecer de termos atletas em qualquer Olimpíada isso é comum acontece qualquer atleta representando o próprio comitê olímpico né porque o mais importante é jogar e não ganhar falou quem ganhou não quem perdeu né 13 vamos lá não muda a página mudou a Detran é técnico-administrativo é de 2010 vamos lá a força durável da economia brasileira eu gosto que meu telefone está tocando é uma colega minha e eu não vou dizer da casa do concurseiro me ligando né eu estou ao vivo isso significa que ela não está vendo minha live mas tudo bem né a realização das Olimpíadas do Rio de Janeiro é muito importante para as relações internacionais do Brasil sobre o assunto marque a alternativa correta qual que é aqui tá 13 vamos direto o correto é a letra D uma grande preocupação que se deve ter em realização das Olimpíadas no Brasil é com o que será feito em todas as obras realizadas para o evento devendo-se buscar a utilização de todas elas sem exceção ok vamos para a 13 Unesp Prefeitura de Rio Claro São Paulo Oi João tudo bem essa aula está sensacional né quem está falando é o João Milher né será que o João Milher é parente do Fabrício Milher porque esse elogio tá né parece comprado né não sei mas eu agradeço assim mesmo porque eu acredito que é de coração Unesp Prefeitura de Rio Claro diretor de escola o Comitê Olímpico Internacional decidiu não banir o país da Olimpíada do Rio mas o país está mesmo fora das competições de atletismo até o atleta que denunciou o esquema de doping não participará quanto às outras medidas agora as federações nacionais de cada esporte vão decidir caso a caso bom eu acabei de falar né eu acabei de dizer qual que é é a Rússia né então a Rússia foi banida não a Rússia não foi banida mas o país está fora das competições de atletismo daquele ano Rússia ok vamos lá 15 Fepese técnico administrativo em 2016 a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos de Verão as Olimpíadas esses jogos foram realizados em 2012 peraí vamos ler de novo em 2016 a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos de Verão esses jogos foram realizados em 2012 tá isso está perguntando qual é porque me pegou porque quando fala assim jogos de verão e jogos de inverno às vezes eu acho que é pegadinha né porque não fala jogos de inverno que foi um ato falho esses jogos foram realizados em 2012 está perguntando qual a cidade que foi realizado os jogos anteriores viu eles perguntam isso qual será o próximo qual será o anterior a gente já respondeu isso aqui né Londres 2012 foi Londres vamos seguir aqui 16 ah antes deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui ah sabe as moedas sempre que tem jogos olímpicos ou Copa do Mundo ou qualquer atividade esportiva o que o Banco Central faz cunha cunha é legal né cunha é o ato de fazer fabricar moedas tem um nome cunhar então o Banco Central cunha moedas será redundância porque cunhar é fazer moeda né bom mas enfim o Banco Central cunha fabrica moedas e essas moedas elas são distribuídas junto com as moedas comuns né então você tem em casa você guarda moedas você tem um porquinho dá uma olhada lá porque se você eu tenho um álbum de moedas eu tenho todas as moedas dá pra ver deixa eu botar aqui opa ó eu tenho todas as moedas coloquei num álbum bem bonitinho né e essa moeda aqui que é a bandeira olímpica é a moeda mais difícil né cada moeda dessas aqui eu achei eu não não foram moedas que o Banco Central fez pra vender ele faz até moedas de prata moedas de ouro comemorativas mas essas moedas não são colocadas no mercado você vai lá e compra né eu quase comprei uma moeda de prata por 120 reais hoje ela estaria valendo mais de mil eu deveria ter comprado cada moeda dessas aqui vale mais de 100 reais eu tenho 17 moedas aqui então esse álbum custa mil e 700 reais mas quanto custou cada moeda pra mim nada porque eu virei o louco das moedas né eu chegava no supermercado e falava pro cara deixa eu dar uma olhada nas suas moedas né e meu meu querido amigo Ricardo né que trabalhou na casa do concurseiro ele era responsável pela máquina de snacks e de refrigerante que aceitava a moeda o Betinho também que trabalhou na casa do concurseiro era responsável pela máquina também ele tinha a chave da máquina onde as moedas ficavam então tinha um grande fluxo de venda de refrigerante de máquina né e aí eu ia todo dia lá e pedia pra olhar as moedas e aí todas essas moedas daqui eu peguei da máquina né e ela trocava por uma moeda normal achava 10 moedas dava uma uma nota de 10 reais eu trocava só né então me custou nada só o trabalho de estar sempre atrás das moedas eu tenho aqui as moedas no álbum né que eu que eu montei das olimpíadas mas eu tenho uma lata que eu devia ter pego ali pra mostrar mas eu não vou levantar pra estar aqui no meu armário eu tenho uma lata de moedas duplicadas então eu tenho muito mais moedas pra formar 2, 3, 4 álbuns se eu quisesse só que eu não tenho o álbum mais né então assim é uma grana assim eu nem deveria estar falando isso né não diga onde eu moro né mas é uma coleçãozinha de moedas bem bacana né é que não vale o dinheiro que vale sabe assim ah te dou 2 mil pra esse álbum cara não quero por quê porque eu nunca mais vou conseguir juntar essas moedas é o único entendeu é meu não vale o dinheiro ah te dou 5 mil não dou te dou 10 mil ó já já estamos conversando né tudo tem seu preço 2016 o ano de 2000 assinalou a realização da última olimpíada do século XX que tendo por sede a Austrália contou com um grande número de participantes múltiplas modalidades de esportes e sofisticado aparato tecnológico com transmissão instantânea de suas imagens para todo o planeta em relação a esses jogos olímpicos julgue o item abaixo pela primeira vez na história das olimpíadas o Brasil conquistou mais medalhas de ouro do que qualquer outro país latino ficando no cúmputo geral cúmputo é bom hein no cúmputo geral entre os 15 primeiros colocados tá errado né o Brasil não conseguiu errado vamos lá para a próxima questão 17 são 20 tá acabando prefeitura de Aracruz Espírito Santo e instrutor de Libras a olimpíada em casa em 2016 rendeu o Brasil o seu melhor desempenho na história dos jogos a previsão de antes do início das competições não foi alcançada mas os números máximos de medalhas de ouro foram superados com 7 medalhas douradas 6 de prata 6 de bronze o top 10 no quadro de medalhas não veio mais 13ª posição a 13ª posição foi honrosa para o país sede em esporte coletivo o Brasil foi medalhista de ouro eu também não saberia responder essa questão sem olhar o gabarito foi no vôlei masculino mas eu vi aqui às vezes parece você lembra do jogo do milhão às vezes questões desse tipo parecem o jogo do milhão que eu estou jogando e aí se eu acertei e errei vai para frente vai para trás parece jogo do milhão às vezes é uma crítica 2018 prefeitura de Tianguá Ceará essa aqui é uma outra pergunta cara que eu nunca saberia responder a primeira atleta brasileira a subir ao lugar mais alto do pódio de olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 para receber a medalha de ouro foi a judoca talvez lá em 2016 vendo a olimpíada respondendo essa questão um mês depois da prova eu responderia né quatro anos depois faço a mínima ideia né então 18 é a C isso por que eu estou falando isso para você ver que tipo de questão pode cair na sua prova né e essa questão aqui está perdoado você errar por que porque todo mundo vai errar né então essa questão aqui você não está competindo com o outro não é uma questão que exige conhecimento de você estar preparado né porque essa questão aqui é uma questão que se você não for fã de judô você não responde né então não se preocupe se você errar essa questão porque todo mundo vai errar essa é aquela questão que todo mundo vai errar 19 CESP prefeitura de São Luís conhecimentos básicos cargos de técnico municipal nos anos de 2014 e 2016 o Brasil sediou dois grandes eventos esportivos internacionais a copa do mundo de futebol e as olimpíadas a esse respeito assinale a opção correta questão 19 tá é aqui ó vamos direto aqui é a letra E os referidos eventos projetaram a imagem do Brasil no exterior ainda que sustentada em mitos a respeito da cultura e da sociedade como por exemplo harmonia social e racial 20 última questão CESP prefeitura de São Luís Maranhão conhecimentos básicos A pergunta é a mesma eles só mudaram as respostas no ano de 2014 a 16 o Brasil sediou dois grandes eventos esportivos internacionais copa do mundo e olimpíadas a respeito assinale então assinale eles querem saber o que é correto aqui na 20 é a mesma pergunta e só mudaram de lugar os referidos eventos projetaram a imagem do Brasil no exterior então é a mesma da 19 eu repeti aqui o que ela tem de diferente deixa eu ver aqui ah tá é a mesma a prova essa foi para técnico municipal de nível superior e essa foi para cargos de magistério então foi a mesma pergunta eles só inverteram as ordens da resposta agora olhando aqui que eu me dei conta tá acabou aqui então beleza pessoal deixa eu só falar mais uma coisinha para vocês na semana que vem essa live está garantida então toda quinta-feira meio-dia tá toda quinta-feira meio-dia teremos live a live da semana que vem já tem assunto é eu vou contar para vocês inspirado no edital do DPEM então se você vai fazer prova para o DPEM ou carreiras policiais essa live vai interessar para você eu vou contar a história do sistema prisional brasileiro então eu vou falar como foi criado os problemas das cadeias é mais uma aula de atualidades mesmo vou falar do Carandiru ainda estou pensando se vamos ter assuntos pesados e fortes tem que ter faz parte do assunto mas o quão pesado e forte porque eu não gosto de ver sangue então não colocarei imagens fortes isso é uma certeza tá bom outra coisa que eu estou pensando aqui e eu vou fazer também ah legal Lara é isso aí né educação física Lara professora de educação física melhor personal trainer de Porto Alegre é estou pensando em fazer assim por exemplo aquela série do Netflix Crimes Americanos Restore Crime tem do J. Simpson você já viu é muito boa dica de série se você gosta de série de investigação né o J. Simpson jogador de futebol americano assassinou a mulher e o amante dele e aí a história é sobre o julgamento e aí o que eu estou pensando trazer um professor de direito penal né e trocar uma ideia com ele falando sobre a série trazendo assuntos o professor vai falar a questão penal e eu vou contar a história vocês acham legal se vocês acham legal ou não acham ou querem uma outra ideia vai lá no Instagram prof.fabriciomiller interage comigo e a gente vai pensar nos temas das próximas lives era isso muito obrigado agora eu vou almoçar porque a minha mãe me trouxe café e agora ela está fazendo almoço eu vou ali levantar né porque a cozinha fica aqui atrás dessa parede valeu fique em casa beijo até semana que vem tchau 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 Obrigado.